Só Só A minha vida continua E a canção que era tão sua Não tem mais razão de ser Que fazer Eu sigo só Passou o tempo a namorada A esperança deu em nada O que eu faço deste amor? Eu sigo só O meu caminho de encontrar Alguém que queira me escutar E que vá por onde eu for E nunca se vá E nunca se vá Só A tristeza me encontrou Caminhando pela estrada E não quer mais me deixar Me deixar Só A minha estrela se apagou Eu me perdi na madrugada E nem vi você chegar Você chegar Eu sigo só Passou no tempo a namorada A esperança deu em nada O que faço deste amor? Eu sigo só O meu caminho de encontrar O meu caminho de encontrar Alguém Alguém que queira me escutar E que vá por onde eu for E E um Nunca se vá E nunca se vá E nunca se vá Só A tristeza me encontrou Caminhando pela estrada E não quer mais me deixar Me deixar Só a minha estrela se apagou Eu me perdi na madrugada E nem vi você chegar Você chegar Só eu sigo só Eu sigo só Eu sigo só Então só Eu sigo só Eu sigo só Só Eu sigo Então só